Onde você quer ir, filha? Onde você quer ir? Fala! Na laje? Mamãe vai abrir. Mamãe vai abrir. Vai, filha. Filha! 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 Vamos ver ela passando na laje. Ela adora vir pra laje. Ai, ai. Ela tá lá na laje. Cadê ela? Vai lá. Foi fazer xixi. Né? Psh! É a laje, filha! É a laje, filha! É a laje, filha! Ó, faz xixi e fica andando devagarzinho, pra sair os pinguinhos. Êêêêêê! Ó que ele é bonito. Ó! 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 Já maravilhoso! Ó! 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 Tá fazendo a necessidade dela, privacidade.